Hora do recado do Tela, espectador 99111443, vou repetir, DDD é 33, cê sabe, né? 99111443, ah, mas eu nunca mandei mensagem, mande hoje, deixa eu abraçar minha amiga Enedina, Laís, um beijo pra vocês, sempre acompanhando, beijei, cê sabe que eu amo vocês, né? Olha lá, boa tarde meu amigo Nico, somos da região do Vila Issa, cadê o amigo Nico falando nisso? Sumiu, né? Boa tarde meu amigo Nico, somos da região do Vila Issa, assista seu programa todos os dias, manda um abraço pro Gilberto, Gilberto é que, do Cruzeiro, será? Né não? Para o Gilberto Everaldo e o João, abraço, seu programa é nota mil, Deus abençoe sua vida, Vinícius Oliveira, próxima! Boa tarde Nico, olha que gracinha, tudo bem, tudo joia, sou Natália do bairro Atalaia, parabéns pelo exemplo de apresentador que você é Obrigado, como dizia Pedro do Flamengo, né? Ah, obrigado, obrigado, manda um beijo pra minha filha Maria Cecília, Maria Cecília, toma cá um beijinho É, ela é linda, né? Próxima! Obrigado viu, Nat? Boa tarde Nico! Domingo passado tivemos o campeonato Open Minas Beach de Jiu Jitsu Olha lá, Open Minas Beach Beach é de praia Olha lá, Open é aberto Minas é Minas Gerais Open Minas Beach de Jiu Jitsu A competição foi em Raul Soares Faltou um L lá, ó Onde o projeto Carapina de Jiu Jitsu Representou nossa cidade e nossa comunidade Tendo os instrutores, os instrutores aí, Jus Cimar e mestre Ari Ari Alexandre Conquistamos nossas medalhas na categoria Crianças, Adolescentes e Adultos Nossa academia ficou em primeiro lugar Jiu Jitsu Olha os meninos do Carapina aí, ó Viva o Carapina Carapina nós já vencemos a competição da vida, né? É, ué É, ué Tá achando que Viva o Carapina Viva o projeto Carapina Jiu Jitsu E viva o Open Minas Beach De Jiu Jitsu Fala qualquer idioma Qualquer, quaisquer, quaisquer Quaisquer idiomas Ô Graciane, obrigado, viu? Um beijo nos campeões aí Oi Nico, gosto muito do seu programa E eu gosto da sua audiência Você anota mil Manda um alô pra mim aí Sou de Toflatone Me dá um telefone lá na mania Vou mandar um alô pra ele agora aqui Não rapaz, não é alô de telefone não É alô sim Dá pra ele Ele mandou o número aí, ô Alô Murilo Ah, tamo junto Tamo junto, garoto Viva a resenha Próxima Boa tarde Nico Mora em Fabri Fabri, Fabriciano A gente chama lá carinhosamente Fabri Bairro Nossa Senhora do Carmo Sou muito sua fã Aí sim, hein Amo o seu jeito de falar com as pessoas Eu paro no mesmo lugar lá mania Tem erro não Meu sapato até estragou Acho engraçado Por que que você acha engraçado, hein Ô Maria De que? Engraçado de que? O jeito de falar com as pessoas Ah, ela acha engraçado Tá achado Ô Maria Nós vamos encontrar em Fabri, hein Eu tô pra ir em Fabri aí É, eu vou Aí ele aí Boa tarde Nico Tudo bem? Sábado foi aniversário do meu filho Arthur Ele fez seis aninhos Graças a Deus Manda um abraço pra ele E a risadinha tá lá Um abraço pro Arthur Beijo pra você Onde é que é esse lugar bonito Que eles estão ali, rapaz? Tem girassol pra lá, ó Até ela tirou foto E colocou lá No avatar Um girassol Girassol é bonito, né? Planta da resistência Boa tarde Nico Estou sempre ligadinha No melhor jornal da região Qual? Balanço geral É Um abraço pra todos vocês Que Deus abençoe Sou a Neia de Tambacuri A Neia nunca me abandone Viu Neia? Na abertura quando eu falo Não me abandone Não é pra Neia A Neia tá comigo todo dia aqui Cê tá doido? Boa tarde Nico Sou a Marlina Do Nova Vila Bretas Manda um abraço pra mim E pros meus dois filhos Gabriel e Miguel Estamos ligados em você Um abraço Marlina Beijo pra vocês aí Tamo junto Nova Vila Bretas Boa tarde Nico Meu nome é Nil Célia Sou de Coronel Fabriciano Fabri E essa é minha princesa Maria Antônia Maria Antônia E ela tá um pacotinho Rapaz, olha Gostaria de mandar um beijo Pra minha avó Dona Divina Do Santa Helena Que está ligadinha no BG Dona Divina Um beijo pra senhora É a vovó Vocês são nota mil Nil Célia Minha filha Essa Maria Antônia Tá demais Olha lá É muita fofura, né? Tem gente que fica Querendo morder, né rapaz? Quando vê criança assim Hein? Um beijo pra dona Clarice Lá no bairro São Paulo Dona Clarice Vou tomar um café Com a senhora domingo Eu acho que é domingo ou sábado Tchau